Música Eu sei que a tua raiva nos ama Double na boca do fama Niggas I just think like I don't know Tu corre fast tipo runner Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Eu andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Eu andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Ando na street a fingir que não conhece essas invejosas Eu to com o meu bando Niggas tá a querer ser player comigo Mas eu é que tenho o comando Forever Wakanda Pronda de banda pra banda Eu sou a cumpra pra tua fapa Nigga quer vir contra me Rihanna man down like crum-pum-pum-pum Wow! Pops! Beijo no ombro das hoes A beat esqueci minha irmã Tinha de ser filha dos filhos do Ross Todos querem ser como nós Hallelujah let me pray Eu explodi eu não sei quem matei Sem vi jogadas eu mudei o game Então little boy cut a shit Aqui ninguém te culpa sou teu boy cunt a shit Ganho tudo mesmo qualquer boy cut a shit Tu corres bem mas aqui é com boy com trechita Isto não é só hipopa Que é matéria futurista no meu gimbal O teu nigga aqui só foi turista tipo gringo Que só foda o king essa jungle é da queen com um ding-dong Só foda a porta vou pela window Porque apareci só tipo uma cumba Tu aqui queres a paz ninguém solta a pumba Então esqueço o timo sou só pumba 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 Eles sabem que é amba macita E esse drone tem o meu rabo sentado Eu sou real shit tu és upgrade falso Tipo meter mais rabo no rabo fuck them Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Eu andava com marcas de lama Hoje assim eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Eu andava com marcas de lama Hoje assim eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Eu andava com marcas de lama Hoje assim eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Eu andava com marcas em lama Eu ando com marcas em Gucci It doesn't know